Música As férias chegaram, é hora de sair da rotina e pensar em um roteiro que te faz esquecer aquela borreria e os problemas do ano inteiro. Então, vamos fazer as malas e botar o pé na estrada. Música Hoje o nosso destino é Barra Grande, a 400 quilômetros de Teresina. Um lugar paradisíaco, tranquilo, com contraste com o verde dos coqueiros e com o azul do mar. Um vento forte e o lugar ideal para um passeio em família. Pedro, Pedro, o que você gostou aqui? Da praia e da piscina. Você está com quanto tempo na piscina? Nossa, duas horas. É a primeira vez no Piauí, primeira vez na pousada. Gostamos demais de tudo do Piauí. Voltaremos com certeza e vamos ficar com muitos amigos. Mas não dá para falar em Barra Grande sem citar as pousadas. Procuramos hospedagens que tem tudo a ver com a região e encontramos a pousada Titas, que foi construída há pouco tempo com todo cuidado para não perder as características nativas do vilarejo de pescadores. Há dois anos atrás, quando a gente começou a construir a Titas, eu tentei unir dentro de um sistema de hotelaria, de pousada, uma simplicidade do rusco associado a conforto, bem-estar, delicadeza. Então, se você observar na arquitetura da pousada, ela é toda feita com material bastante rusco, basicamente madeira, madeira de manguezal também, que a gente usa bastante até para ornamentar. Mas, em compensação, a gente privilegia bastante o conforto. Na delicadeza dos quartos, que são feitos com camas de alto conforto, king size, molas independentes, ar-condicionado split. Atualmente, a gente está trabalhando com 15 quartos, mais um quarto que é destinado apenas para a guia. Um pouco mais à frente, encontramos outra pousada, que é bem à cara de Barra Grande e fica de frente para o mar. Era apenas uma casa de veraneio de uma família, mas o lugar acabou atraindo gente de todo canto e há mais de 10 anos passou a receber hóspedes. Mas, cada vez que alguém vem aqui, se surpreende com uma novidade. Nós fizemos melhorias na estrutura de hospedagem, hotelaria. Nós tivemos um crescimento de 12% no número de leitos. Fizemos uma reforma muito boa nos chalés, deixando eles cada vez melhores e mais aconchegantes. Nós fizemos uma reforma no nosso bar e restaurante, que aumentou a capacidade do nosso bar em 27%. Nós estamos entrando com pratos novos, como um prato como a feijoada, como o filé de frango puxado ao mel de engenho. São pratos que fogem um pouco dessa linha de beira de praia e frutos do mar. Mas também vamos entrar com o camarão empanado, que é excelente. A famosa peixada também. A famosa peixada da loura, que não sai do cardápio, que é maravilhosa. E que os bons ventos tragam esses turistas para curtir a nossa praia, né? Que é maravilhosa. A outra novidade é essa casinha, que segue o mesmo padrão de toda a pousada. Bem singela e aconchegante. A Priscila veio do Maranhão com toda a família e amou essa ideia. A Maria Alice, então, nem se fala. Há muito tempo a gente já tinha esse desejo de vir conhecer o local aqui da BGK, né? Meu marido, ele pratica o kitesurf. E depois que a nossa filha nasceu, a gente procurou algo que pudesse unir o útil ao agradável. Nós estamos num ambiente super confortável. Tem essa casinha aqui, que é muito acolhedora, bem rústica. Minha filha ama ficar nesse local. Mas a BGK não é só uma hospedagem. É também um local ideal para os amantes de kitesurf. Aqui tem uma escola que ensina essa modalidade. Como já estamos no início da temporada de ventos, a BGK ampliou a capacidade da escolinha. Contratou novos instrutores e adquiriu novos equipamentos. Para essa temporada, o que a gente traz como novidade mesmo são os nossos caiaques, certo? Que estão aí para a galera alugar. Então tem o caiaque para uma pessoa, o caiaque duplo, que é legal bastante para a família e tal. Todo mundo remar junto, brincar. É bem fácil. Então fica aí bem acessível para a galera, né? E como novidade do nosso carro-chefe, que são as aulas de kites aqui na escolinha, a gente tem um ponto da BGKite School agora lá com a pousada Bob Zena, praia da Barrinha, certo? Atendendo o público de lá e a demanda de alunos lá também. Mas para finalizar nossa estadia em Barra Grande, eu convido vocês para um jantar especial no restaurante Rosa dos Ventos. Ele já é bem conhecido por aqui, mas também passou por mudanças nos serviços e no cardápio, que agora está bem mais variado. A gente tem umas entradas, né? Umas batatas fritas, uns salgadinhos com gelé de pimenta, um escondidinho de carne seca, escondidinho de lagosta e de camarão, que está sendo bem aceito. A gente tem também umas massas, uns macarrão, macarrão a frutos do mar, que são de frutos do mar daqui mesmo, da região. E o nosso carro-chefe é a pizza, né? É uma pizzaria com alguns pratos só, mas o nosso carro-chefe é a pizza. A pizza mais diferenciada é a de lagosta, nós temos também a de camarão, de carne seca, de frango, né? Todos os sabores, mais de 30 sabores, além das doces. Mas tem quatro pratos de filé também, que é um filé parmegiano, um filé arrozola, uma batata rústica, que é feita no forno a lenha. Investimento, preocupação, sensibilidade e cuidados são sinônimos de cliente satisfeito. Então, chega mais, venha para o paraíso e prove das melhores hospedagens e gastronomia regional. A gente passou aqui ontem e eu estava com o bebê e comemos a mama, a pizza maravilhosa, a massa fininha, e vou levar para ele que está lá guardando. Para o marido? Para o marido e para o bebê. Eu vim de Teresina e é a primeira vez que eu vim aqui para comer, eu gostei muito da pizza e eu pedi a de cheddar com calabrese e portuguesa, e é muito bom. Legenda por Sônia Ruberti